Olá a todos, com este vídeo vamos iniciar uma nova série dedicada aos exercícios de tiro. Esta série tem como objetivo ajudar os atiradores a disparar melhor, tanto ao nível da precisão como da velocidade. O exercício de hoje chama-se Dot Torture Drill, ou, numa tradução livre, a tortura das bolas. Este exercício vai incidir ao nível da precisão, da transição entre alvos e da manipulação da arma com recurso ao coldre. E servirá de base para os restantes exercícios que incidirão mais sobre a velocidade de disparo e sobre os tiros de repetição. O uso do coldre não deve ser encarado de ânimo leve, devendo o atirador ter a tensão redobrada sempre que retira ou coloca a arma do coldre. É indispensável conhecer bem a arma e os seus sistemas de segurança, bem como o coldre com o seu sistema de retenção. Os alvos necessários para o exercício podem ser descarregados a partir dos links na descrição. Existem alvos para armas exclusivamente de ação simples, e para sistemas híbridos de ação dupla barra ação simples. Escolham o que preferirem e o que mais se adequa às vossas armas. Este exercício consiste em várias sequências de fogo, devidamente descritas por baixo das respectivas bolas, e deve ser concluído sem impactos fora dos círculos. Os impactos que cortam as linhas são considerados válidos. O exercício foi concebido para ser feito a uma distância de 3 jardas, ou seja, aproximadamente 2,7 metros. Esta distância pode ir aumentando gradualmente à medida que o atirador vai evoluindo. Até à distância de 5 metros, é relativamente fácil colocar todos os 50 disparos dentro dos círculos. A partir daqui, a dificuldade aumenta substancialmente. A título de exemplo, vou demonstrar as sequências de tiro para as armas de ação simples. Caso haja interesse, posso demonstrar no futuro as sequências de tiro para as armas híbridas de ação dupla barra simples. Dot Torture Drill CZ P10C Sacar a arma do coldre, 5 tiros, na bola com o número 1, em pouco leve. Sacar a arma do coldre, dar um tiro na bola com o número 2 e voltar a colocar no coldre. Tiro 5 vezes. Exercício número 3 Exercício número 3 Sacar a arma do coldre, disparar um tiro na bola com o número 3 e outro tiro na bola com o número 4. Tiro 4 vezes. Ow! Atação! Bota! Se inscreva no canal. Sacar a arma do cobre, disparar 5 tiros com a mão dominante. Quinto exercício. Sacar a arma do cobre, disparar 2 tiros na bola com o número 6 e 2 tiros na bola com o número 7. Tir 4 vezes. Tir 5 tiros na bola. Esperar 5 tiros com a mão esquerda na bola com o número 8. Tirar 5 tiros na bola com o número 9. Tirar 5 tiros com a mão esquerda na bola com o número 9. Mudar de carregador e disparar um tiro na bola de número 10. Repetir 3 vezes. E estes são os resultados com a CZ-P10C, nota-se claramente que são piores do que os conseguidos com o Roger Mark III Competition Target, mas isso também não surpreende, a distância manteve-se a mesma, 5 metros, este exercício foi desenhado para ser feito a 3 jardas, ou seja, um bocado menos que 3 metros, portanto não estou completamente desiludido com os resultados, apenas há aqui muito espaço para melhoria. Nota-se claramente a minha tendência para disparar para cima com esta arma. Gosto bastante deste exercício, que considero muito útil não só para melhorar a destreza do atirador, como também para que o atirador se familiarize com o funcionamento e a ergonomia da arma. Acho que é um excelente exercício para se fazer quando se compra uma nova arma, seja ela destinada ao tiro desportivo, à defesa pessoal ou até mesmo ao colecionismo. Espero que tenham gostado deste exercício. Se gostaram, por favor partilhem-no nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.